Aqui perto de Salta já inicia a quebrada de Mauaca que vai até perto de Bolívia, a Ruta 9 entre duas cordilheiras, linda de doer, e no meio o famoso Rio Grande. Eu estou agora em Pucará de Chukara, mais precisamente em Chukara. Tenho uma ligação muito forte com Chukara. Em 2016 morei aqui por uma semana, vivendo um misto de tragédias e alegrias. Tenho tudo detalhado nesse vídeo aí, mas foi muito enriquecedor. São Francisco de Chukara, ou simplesmente Chukara, é uma cidade argentina localizada na província de Rui Rui, na quebrada de Mauaca, com pouco mais de 5 mil habitantes. É considerada uma capital arqueológica da província de Rui Rui, onde existem vários museus aqui. Você paga uma taxa aqui para entrar nesse Pucará, e depois o ingresso da direita é você visitar esse museu ali, massa pra caramba. Em janeiro e fevereiro tem os principais festivais, é muito enriquecedor, eu recomendo muito vir para cá nessa época. Mas existem várias outras atrações culturais pelo ano também, a festa de Páscoa, o festival popular, o festival de Pachamama. Todo ano não se fica parado por aqui. Uma das principais atrações de Chukara são essas ruínas de Pucará de Chukara, que é uma fortaleza construída no século XII pelos Oamaguacas. O Pucará de Chukara é uma fortificação pré-inca localizada em uma colina nos arredores da pequena cidadezinha. A localização foi estrategicamente escolhida por ser facilmente defendida e fornecer boas vistas em uma longa extensão pela quebrada de Oamaguaca. Foi declarado patrimônio Monumento Nacional em 2000. Traços da habitação humana nessa área datam de mais de 10 mil anos. A cidade fortificada foi originalmente construída pelo Maguaca, que era um especialista em agricultura, tecelagem e alaria. Também eram renomados guerreiros. No seu auge, o Pucará abrigava mais de 2 mil habitantes, locais de sepultamento, que geralmente era dentro de casa, no cantinho da cozinha. Todo ano eles enterravam o resto mortais da pessoa, colocavam comida e água e enterravam de novo. É louco, né? Cultura, mano! No final do século XV, as tribos foram finalmente conquistadas pelos incas. Essa dominação inca durou pouco menos de meio século e terminou com a chegada dos espanhóis no ano de 1536, presto. E fundou a moderna cidade de Tio Cara em 1586. Não posso falar de Tio Cara sem antes falar do grande mestre tiocarenho Vasco, famoso motociclista aí, dono do Hostelware, que também tem uma enorme admiração pelo ser que ele é. Pela fama que ele tem de ajudar muitos motociclistas, né? Como eu relatei nos vídeos anteriores, lá em São Pedro, sobre o Alberto e a Diana lá do Corvette, né? Aqui em Tio Cara nós temos o Vasco. Quantas e quantas vezes, enquanto aqui, ele teve que pegar seu carro e dar apoio a brasileiros com moto quebrada pelas outras, nem cobrava nada. Mas aqui no Aira, hoje, é sinônimo de ponto de encontro de brasileiros. Uma casa de acolhida para brasileiros, motociclistas em geral, que vem para a região. Ele também é motociclista, claro, né? Já viajou o mundo também de moto e morou no Brasil, inclusive. É um cara que tem amigo, quem que não conhece o Vasco hoje em dia, né? Uma coisa que nunca vou entender é porque as pessoas vêm para o Atacama, dormem por uma marca, passam por lá, vai para o Atacama. Por uma marca não tem muita graça, é tudo muito caro ali. E não fica aqui um tio caro, que é pertinho, tem o único posto de gasolina da região. E é um farto turismo, é mil vezes melhor que lá. Mas tá, bora lá. Quem disse que na Argentina não tem pamonha? Olha aqui, ó. Pamonha, olha aí, ó. Vamos provar a pamonha? É doce e salgado ao mesmo tempo. Interessante, cara. Hum, pra moça. Hum, pra moça. Dala, esse é o tio cara, mano Vamos lá, tio cara na alta Lembrando que tio cara em janeiro Tem o festival de janeiro de tio cara Tem o tio cara, mano Muito rico, hein? Tem o festival de janeiro de janeiro Dejando tu vida entera Desde o fundo do coração La Pachamama aqui te espera Para que te has ido ayer Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Volverá Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera Dejando tu vida entera